E cara de pau a sua Ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Meu Deus, seu time, time Quer me encontrar lá na balada, time Na área VIP com as tápidas Amando uísque, bom de caixão Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá na balada, time Solteiro, sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar Você aponta Você aponta E cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá na balada, time Na área VIP com as tápidas Amando uísque, bom de caixão Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá na balada, time Solteiro, sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá E você de blá, blá, blá Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá na balada, time Na área VIP com as top derramando Uísque, bom de caixão Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá na balada, time Solteiro, sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar E você de blá, blá Me ligar de palo azul Me ligar de madrugada